Uma iniciativa inédita lançada hoje no Ceará deve reforçar o combate ao abandono escolar por meio de políticas públicas pioneiras. É o programa Nem Um Aluno Fora da Escola. Há anos o Estado vem garantindo o acesso e a permanência dos estudantes com diversas ações, entre elas a criação das escolas de ensino médio em tempo integral, que atualmente somam 230 em todo o Ceará. O programa é mais um na educação. Nenhum aluno fora da escola vai atender a crianças e jovens de 4 a 17 anos. Nesse programa, duas temáticas vão ser trabalhadas. A identificação de grupos de estudantes que apresentem vulnerabilidade dentro da escola e o resgate de estudantes que abandonaram o ensino. A proposta é que o Ceará possa partir aqui na frente, uma política inovadora, várias ações importantes, de pactuação envolvendo o Ministério Público, envolvendo o Conselho Tutelar, envolvendo pais de alunos, envolvendo a sociedade dos municípios e principalmente a liderança do prefeito. A liderança do prefeito como líder dessa política para garantir a evasão nas escolas cearense. Esse programa vai contar também com a parceria das prefeituras do interior, uma forma de fazer com que as administrações municipais se comprometam com a política educacional no Estado, fazendo assim com que os alunos não abandonem a escola. Com a ajuda dos municípios, os dados do censo escolar passam a ser mais aprofundados. Dessa maneira, as políticas educacionais ganham mais abrangência. Já temos um menor índice aqui de evasão do Brasil e do Nordeste, mas a meta agora é a gente zerar. E aí com certeza o Estado poderá contar com esse apoio também de todos os municípios, para que a gente possa juntos, trabalhar juntos e zerar a evasão escolar aqui no nosso Estado. E aí com certeza. E aí